Sejam muito bem-vindos ao canal Hero, o perigo está no ar. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre as arboviroses, doenças estas transmitidas por uma ameaça quase que invisível de aproximadamente 1 centímetro, que vem causando pânico em toda a população. O mosquito Aedes aegypti. As arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, o zika vírus, a febre chikungunha e a febre amarela. Há mais de 30 anos, o Brasil vive uma epidemia de dengue que parece não ter fim. E como se não bastasse, o país viu o surgimento de mais duas novas doenças, o zika vírus e a febre chikungunha. Duas novas doenças transmitidas pelo mesmo mosquito da dengue, que se transformaram em verdadeiras ameaças à saúde de toda a população. Mais recentemente, um novo problema vem assustando todo o povo brasileiro, um novo surto de febre amarela, doença esta que há quase 10 anos não fazia vítimas no país. Para que possamos entender um pouco mais sobre esses quatro tipos de arboviroses, veja seguir seus principais sintomas e diferenças. Começando pela febre amarela, seus sintomas são febre alta, mal-estar, dores musculares, dores de cabeça e calafrios. Já a dengue pode apresentar uma febre alta súbita, que acontece de uma hora para a outra, dores de cabeça, dor no corpo e nas articulações, podendo também ocasionar náuseas e vômitos. Além do surgimento de manchas vermelhas pelo corpo, seguido de coceira. A febre chikungunya é uma doença que ocorre junto com a dengue, cujos seus sintomas se confundem. Apresenta a mesma febre alta súbita, dores de cabeça constantes, manchas vermelhas pelo corpo, seguido de coceira intensa. Já o Zika vírus tem provocado muita preocupação, principalmente entre gestantes, porque vem sendo associado aos casos de microcefalias em recém-nascidos. Seus sintomas são febre não muito alta, dores de cabeça e nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo com coceira, olhos vermelhos, seguido de um grande cansaço. E o mais perigoso, que em alguns indivíduos podem não apresentar nenhum desses sintomas. O período de verão é o mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas e, consequentemente, é a época de maior risco de infecção por essas doenças. As formas de contágios e sintomas das arboviroses são semelhantes. Ainda assim, é sempre importante procurar um médico e jamais fazer uma automedicação. Não existe tratamento específico contra as arboviroses, principalmente quando falamos de Zika vírus, dengue e chikungunya. Todas essas doenças costumam ter uma vida muito curta em nosso organismo, causando infecções agudas. No máximo, o médico pode indicar medicamentos para tratar os sintomas. Além disso, pacientes com suspeita de dengue, Zika vírus ou febre chikungunya devem evitar alguns tipos de medicamentos à base de ácido acetil salicílico, como a aspirina ou outros associados. Esses medicamentos têm efeito anticoagulante e podem ocasionar sangramento. Outros anti-inflamatórios não hormonais, como o de clofenaco, ibuprofeno e piroxicam, também devem ser evitados. Isto porque o uso de algum desses medicamentos podem ocasionar sangramento. Existem duas atitudes muito importantes para se evitar o mosquito. Prevenir a picada e impedi-los de se reproduzirem. Vejam a seguir algumas medidas preventivas que podem fazer toda a diferença e evitar o contágio de algumas dessas doenças. Façam semanalmente a limpeza preventiva em suas residências, pois o mosquito, em cinco dias, pode ir do ovo à fase adulta e se tornar uma verdadeira ameaça. Faça uso de repelentes industrializados, porque eles possuem substâncias que afastam o mosquito, evitando a picada. Tome muito cuidado com repelentes naturais, pois, já que sua eficácia e duração não são garantidas. Utilize telas e mosquiteiros em sua residência. Isso impede a entrada dos mosquitos. Entenda o hábito do mosquito Aedes aegypti. Ele circula no início da manhã e no finalzinho da tarde. Porém, se houver um criadouro dentro de sua residência, ele poderá atacar a qualquer momento. Mantenha sua caixa d'água sempre limpa e bem fechada. Nunca deixe que a água da chuva acumule sobre lajes e calhas. Mantenha todos os recipientes que armazenam água, como garrafa, sempre limpos e bem fechados. Ou, coloque-os de cabeça para baixo. Vejam a seguir algumas dúvidas e esclarecimentos sobre mosquitos Aedes aegypti. Para se proteger do mosquito Aedes aegypti, não é necessário somente jogar a água parada fora. É necessário lavar e fregar com escova para que sejam retirados os ovos de sua borda, pois os ovos podem permanecer ali por até um ano sem eclodirem, aguardando apenas serem molhados para iniciarem o processo de crescimento. Apenas o mosquito Aedes aegypti pode transmitir esses tipos de doenças. O ruído do mosquito é quase imperceptível aos ouvidos humanos, quer dizer, ele não faz zumbido. Sua picada normalmente é em dolor e não coça, pois ele possui um tipo de anestésico em sua saliva. Eles voam aproximadamente a um metro do chão. Pés, tornozelos e pernas são os locais preferidos para a picada. A fêmea do mosquito Aedes aegypti são as responsáveis pela picada. Podem viver até 45 dias. E nesse curto período de vida, elas podem colocar até 1.500 ovos. O mesmo mosquito Aedes aegypti pode ser o portador das quatro tipos de arbovirose, dengue, zika vírus, febre chikungunya e a febre amarela. Lembre-se, as medidas preventivas ainda são as melhores formas de não se contrair algumas dessas doenças. Faça a sua parte. Denuncie os focos causados pelo descaso e descuido alheio. A sua vida é muito importante. Muito obrigado por assistirem até aqui. Inscrevam-se no canal, curtam os vídeos, compartilhem essa informação. Você pode ajudar a salvar muitas vidas. Inscrevam-se no canal, curtam os vídeos, compartilhem essa informação.